Olá, meus queridos alunos da segunda série. Tudo bem com vocês? Estudando bastante? Espero que sim. Bom, a aula de hoje é sobre, ainda, o conteúdo termoquímica, sobre fatores... Deixa eu colocar um apontador laser aqui para vocês. Isso. Sobre fatores que influenciam no ΔH das reações, tá? Existem vários fatores que podem interferir no valor de energia consumida ou liberada numa reação. Mas, dentre esses fatores, dois são muito importantes, que é o estado físico e o estado alotrópico. É sobre eles que eu quero investir uns minutinhos hoje com vocês, tá bom? Estado físico, nós já sabemos. Estado sólido, líquido e gasoso. Se a gente pegar a entalpia desses estados físicos, o calor envolvido neles, né? A entalpia do estado de vapor... Pegar a água como exemplo, tá? O estado de vapor, ou a entalpia do vapor, é maior que a entalpia de um estado líquido, que é maior que a entalpia do estado sólido. Então, sempre o estado sólido com a entalpia menor, tá? Isso vai interferir... O estado físico da substância vai interferir no ΔH de uma reação. Como? Então, presta muita atenção que isso é bem importante. Se eu pegar gás hidrogênio e combinar com meio mol de gás oxigênio, né? Um mol de gás hidrogênio com meio mol de gás oxigênio, eu vou formar água, tudo bem? E essa água pode sair no estado sólido, essa água pode sair nesse caminho, no estado líquido, e essa água pode sair no estado de vapor. Estado gasoso, mas de vapor é mais correto, tá bom? E percebam que se esse caminho produzir água no estado sólido, eu tenho um ΔH liberando 293 kJ. Se esse caminho seguir liberando água no estado líquido, eu tenho um ΔH de menos 286 kJ, uma reação liberando 286 kJ. E com a água saindo no estado de vapor, o ΔH de menos 242 kJ, ou uma reação liberando 242 kJ. Percebam que esse menos aqui é só para mostrar que a reação ocorre com liberação de calor, tá? Ou eu falo ΔH menos 293, ou a reação libera 293. O liberar aqui é o sinal negativo, tá bom? Porque não existe energia negativa, né? Então esse menos é só para dizer que foi liberado, a gente não pode esquecer disso. E de repente você está olhando o que eu estou falando, o que eu estou apontando e achando que... Professor, mas aqui a energia é menor. E aqui você falou que a entalpia da água no estado de vapor é maior. Por isso mesmo que essa energia liberada é menor. Porque uma parte da energia que seria liberada foi consumida para essa água se manter no estado de vapor, que é mais energético. Tudo bem? É como se fosse assim, ó. Gás hidrogênio reagiu com oxigênio e produziu água no estado sólido. E liberou toda essa energia aqui, ó. Quase 300 kJ. Mas uma parte dessa energia foi consumida para que a água no estado sólido passasse para o estado de vapor. E a parte que foi consumida foi descontada daqui, ó. Liberando um pouco menos. Tá vendo? Então, é muito importante indicar qual o estado físico da substância numa equação termoquímica, porque dependendo do estado, pode ter mais energia ou menos energia liberada. Tudo bem, gente? Se você entendeu, ótimo. Se você não entendeu, pausa o vídeo e volta nessa explicação, tá? É muito importante saber que, pelo fato do estado sólido ter um conteúdo energético menor, o valor de calor liberado é maior. Quando a água aqui sai no estado de vapor, que tem um conteúdo energético maior, acaba se liberando menos energia do que liberaria no estado sólido ou líquido. Tudo bem? Por isso que a gente discutiu, na sexta-feira, na nossa aula online, que uma equação termoquímica tem que ter os reagentes e produtos indicando o estado físico, para a gente poder descobrir ou mesmo saber qual o valor de entalpia utilizar. Tudo bem? Isso é bem importante. Mas, além do estado físico, nós precisamos também conhecer os estados alotrópicos. Vocês lembram o que é alotropia? Vou passar uma tela aqui, ó. A alotropia é formar substâncias diferentes com o mesmo elemento químico, né? Então, um elemento químico formando substâncias simples diferentes é a ideia de alotropia. Como, por exemplo, o carbono que pode formar, né? O elemento químico carbono pode formar grafite ou diamante. Até mesmo o fulereno, que é uma terceira possibilidade. Tem até mais, tá? Do carbono. Mas esses dois aqui são disparadamente os mais importantes. O elemento químico oxigênio poder formar, por exemplo, ó, gás oxigênio ou gás ozônio. Duas substâncias totalmente diferentes que são formadas pelo mesmo elemento químico. O enxofre, né? Poder formar enxofre rômico ou monoclínico. Ou você poder encontrar fósforo branco e fósforo vermelho. Duas substâncias diferentes formadas pelo mesmo elemento. Isso é o conceito de alotropia, tá? E no que a gente aplica isso, por exemplo, numa equação termoquímica? Olha só. A variação de entalpia assume valores diferentes conforme o estado alotrópico dos reagentes e produtos. Então, se eu pegar, por exemplo, carbono com o estado alotrópico de grafite, ó, se eu queimar carbono grafite, eu libero CO2 e uma quantidade de energia, que nesse caso foi liberado, ao sinal negativo, 393,5 kJ. Mas quando eu queimo o carbono diamante, que é um estado alotrópico diferente, ó, na presença de O2, produz CO2, mas a energia liberada foi maior. Foi liberado 395,4 kJ. Ou seja, se o carbono diamante libera mais energia na queima que o carbono grafite, é porque o conteúdo energético do diamante é maior que o conteúdo energético do carbono grafite. O estado alotrópico diferente influi em energias diferentes também. Tudo bem? Então, gente, para poder identificar qual estado alotrópico vai liberar ou consumir mais energia, dependendo da reação, a gente precisa saber sempre qual é o estado alotrópico mais estável. O mais estável é sempre o mais abundante. E o mais abundante tem um conteúdo energético menor. A gente encontra muito mais carbono grafite do que carbono diamante na natureza. Então, o grafite é o mais abundante. Se ele é o mais abundante, ele é o mais estável. Mas o mais estável tem sempre um conteúdo energético menor. E ao ser queimado, por exemplo, libera menos energia. O diamante é menos abundante. Por quê? Porque é menos estável. É mais instável. Certo? Se ele é menos estável, ele tem um conteúdo energético maior. Sempre o que tem mais energia é menos estável. Então, a queima de um alotropo de maior energia libera mais energia. Tudo bem? Então, na dúvida, qual que é mais energético? Qual que é o alotropo mais energético? É o mais instável. E o mais instável é o que tem menos na natureza. Sempre o mais estável aparece em maiores quantidades. Tudo bem? Beleza? Então, gente, eu vou passar um pouquinho da alotropia de cada um bem rapidinho aqui. Alótropos de carbono. A gente pode encontrar carbono grafite, carbono diamante e também o fullereno. E eles se diferenciam em substâncias diferentes no caso do carbono pela posição e por como eles se agrupam para formar a substância. O carbono grafite se agrupa em hexágonos. O carbono diamante, para formar o diamante, se agrupa em tetraedros. Já para a formação do fullereno, eles se agrupam em esferas aí de 50, 60, 70 carbonos. Então, se a gente pegar aqui formando hexágonos, o grafite que você tem aí dentro da sua lopiseira. Formando tetraedros, o diamante que você tem pendurado aí no seu pescoço ou no seu anel. O fullereno, formando, por exemplo, a substância que compõe aí os óleos lubrificantes utilizados em aeronaves, em Fórmula 1. São óleos caríssimos os que tem fullereno. Tá bom? Conforme se combinaram, conforme o arranjo desses átomos, substâncias diferentes se formaram. Como o grafite é o mais abundante, ele é o mais estável. Logo, o conteúdo energético dele é menor e a queima vai liberar uma quantidade de energia menor. Tudo bem? Por isso que é importante. Os halótropos de oxigênio são o O2, que é o gás oxigênio que a gente respira, e o O3, que é o gás ozônio. Como o gás oxigênio é muito mais abundante, ele é o halótropo mais estável e o seu conteúdo energético é menor. Como o O3, que é o ozônio, é menos abundante, ele é menos estável e o seu conteúdo energético é maior. Tudo bem? Então, a gente precisa indicar, sempre, numa reação, falou em oxigênio, em qual substância que está? Ah, é o halótropo de ozônio, então ele vai ter uma entalpia. É o halótropo de oxigênio, do gás oxigênio, é diferente. Tudo bem? Existe o fósforo branco e o fósforo vermelho. O fósforo branco é super reativo, gente, ele queima espontaneamente na presença do ar, né? Então, ele tem que ser guardado como esse aqui, guardado em recipientes, mergulhado, submerso aqui na água, porque se você tirar ele da água, ele explode, queima espontaneamente, tá? O fósforo branco tem fórmula P4, o fósforo vermelho é esse que a gente conhece, que a gente tem em casa, que é o P4N, organizado em estruturas de vários P4, daí ele consegue estabilidade. Se esse aqui é mais estável, se ele é o halótropo mais estável, ele é mais abundante. É óbvio, né, gente, que alguém que entra em combustão espontânea na presença do ar é menos abundante na atmosfera, não é verdade? Então, se esse aqui é o mais estável, é o mais abundante, o conteúdo energético desse é menor, e esse aqui tem um conteúdo energético maior, tudo bem? E aí tem os halótropos de enxofre, quase não aparece em vestibular, mas é bom a gente saber, né? Eles são os dois de mesma fórmula S8, mas os cristais que eles formam, ó, são um pouquinho diferentes. O halótropo de enxofre mais abundante, né, o halótropo de enxofre, é, ou seja, o menos energético é o enxofre rômbico, tá? Ele é o mais estável, enquanto que o monoclínico é o menos estável, então o conteúdo energético dele é maior, tudo bem? Se a gente pegar, gente, ó, aqui, ó, e comparar, olha só, a carbonografia de diamante, o O2 e o O3, enxofre rômbico e monoclínico, fósforo vermelho e fósforo branco, a gente vai se perceber que todos os halótropos mais estáveis têm uma entalpia de formação igual a zero, tudo bem? E os halótropos menos estáveis têm uma entalpia de formação diferente de zero, tudo bem? Beleza? Isso é muito importante. O estado padrão também envolve, gente, o estado físico mais abundante na temperatura ambiente. O que que quer dizer isso? Vamos pegar como exemplo a água. A água não forma halótropos, porque a água é uma substância composta, mas a gente tem a água na natureza, no estado sólido, líquido e gasoso, mas ela é mais abundante no estado líquido, por quê? Porque entre zero e cem graus ela está no estado líquido e a temperatura ambiente de vinte e cinco graus está entre o ponto de fusão e ebulição da água, certo? Então, qual é o estado padrão da água? Na temperatura ambiente, o estado padrão da água é líquido, tudo bem? Então, existe o estado padrão que envolve duas características, o estado halotrópico mais abundante e o estado físico na temperatura ambiente. Se eu pegar água no estado de vapor, ela não está no estado padrão, porque para estar no estado de vapor, ela tem que estar teoricamente acima de cem graus no nível do mar. Então, o estado padrão da água é o estado físico, o padrão da água é o estado líquido. Se a gente pegar o gás oxigênio, o estado padrão do gás oxigênio é gasoso, porque na temperatura ambiente o O2 é gasoso, já que o seu ponto de fusão e ebulição são baixíssimos, né? Se a gente pegar o bromo, o bromo na temperatura ambiente é líquido, o BR2. Agora, o flúor, F2, é gasoso, então cada um tem o seu estado padrão. E quando uma substância simples está no seu estado padrão, a substância simples está no estado padrão, a sua entalpia é igual a zero. E a substância composta no estado padrão é aquela que tem que estar no estado físico mais abundante quando comparada com a temperatura ambiente. Tudo bem? Beleza, gente? Para hoje, para essa aula, a gente vai ficar com o estado padrão, o estado halotrópico e o estado físico. Espero que tenha ajudado vocês a compreender melhor esse assunto e vão resolvendo aí os exercícios do caderno de atividades referentes aos fatores que interferem na entalpia das reações. Um abraço e qualquer dúvida me chama no privado. Ok? Tchau, tchau. 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 Tchau.